Vamos lá, começaram a nossa premiação. Vamos fazer silêncio para que vocês escutem todos, tá? Nossa competição começou ontem e tivemos alguns jogos. Muitos destaques, muitos fizeram boas partidas, fizeram gols importantes, assim levando o seu time a cada vitória. E foi uma decisão bem difícil para a gente poder escolher quem seria o jogador revelação da categoria sub-7. E por tudo que fez a competição, com sua determinação, vontade e espírito de equipe, o jogador revelação do sub-7 é... Marina! Uma salva de palmas, gente! É a Marina! Olha o sorriso dela, galera! É show! E eu gostaria de convidar para a entrega...